Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Na Hora Included na nossa base comemorativa. E deu erro aqui, peraí, deixa eu tirar essa escada aqui, se não eles conseguem alcançar aqui, peraí. Eu tô finalizando aqui a parte da entrega aqui, porque eu consegui consertar aqui essa tranqueira aqui. Coloquei nafta embaixo e petróleo em cima. E aí agora deu bom, né? Agora tá tranquila. Sempre o cloro vai pra lá, que continua produzindo oxigênio, de vez em quando dá uma falhadinha ali, mas ele não para, né? O importante é ele continuar produzindo cloro. Eu já tô com uma pressão aqui dentro boa, tem 2,5 kg já. Esses 2,5 kg de pressão já não permite mais que o limo libere oxigênio poluído, né? Eu mandei os duplicantes começarem a trazer pra cá o limo em prioridade 9. Olha lá, eles jogam o limo aqui dentro agora. O limo cai aqui e começa a morrer já, tá vendo a quantidade de limo aqui? Olha lá, limo cercado por cloro, 100% morto por ciclo. Muito rápido. Em um ciclo, qualquer quantidade, pode ter um trilhão de germes, tá? Dentro do cloro, morre 100%. Eu já aproveitei essa linha aqui, né? Falei que ia fazer isso e fiz. Tá feito. Aí agora a saída do limo é por aqui. Ela já vai direto pra entrega aqui pros cogumelos aqui embaixo. E isso já me deu 1.155.000 calorias aí de cogumelo, né? Cogumelo cru, né? Por enquanto eu ainda não tô cozinhando ainda, mas tá bom. Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Acho que tá pingando água daqui de cima, né? Essa água tá vindo daqui. Deixa eu meio que fechar aqui. Eles alcançam, né? Eles fecham aqui e aí essa água fica presa aqui por enquanto, depois a gente mexe com ela. Eu fiz um sisteminha simples aqui pra produzir nafta. Na verdade não é tão simples assim, mas qual é a minha ideia aqui? É ir removendo essa temperatura aqui aos poucos. Tá vendo aqui? Eu criei um sisteminha de três portas aqui, com um sensor térmico. Então toda vez que fica acima de 200 graus, a porta do meio abre. A porta do meio abre, cria um vácuo aqui entre as duas. E aí essa porta aqui transfere toda a temperatura que ela armazenou pro petróleo. E o petróleo, por sua vez, transfere pro plástico. O plástico aqui já tá 84 graus. A reposição desse plástico é feita por esse sistema aqui. Eu coloquei um armazenador aqui, que só armazena 100kg de plástico. Então toda vez que zera essa quantidade de plástico que tá aqui em cima, toda vez que zera essa quantidade de plástico que tá aqui em cima, manda o sinal pra ligar de novo esse autocoletor. Ele pega o plástico daqui e manda pra cá pro carregador e o carregador solta aqui direto. É que se eu usar o dispensador aqui, o que vai acontecer? Os duplicantes vão vir e colocar coisa manualmente no dispensador. Eu teria que isolar ele mais, mas aí eu fiquei sem espaço aqui. Aqui tá muito quente essa área aqui. Então é melhor deixar pra lá. Aí eu fiz dessa maneira aqui que eu achei mais fácil no momento. Então eu tô derretendo o plástico aqui aos poucos. Já tem um pouco de nato aqui. A temperatura sempre se mantém. Eu joguei umas garrafas aqui de petróleo. E o meu sisteminha aqui tá pronto. Eles vão... Agora eu tenho todo... Eu posso jogar todo o cloro do... Todo o cloro, ó. Todo o limo do mapa nesse ponto aqui. E com isso agora eu tô produzindo aqui também uma... Uma pressão de oxigênio aqui, né? De baixo pra cima e esse oxigênio vai acabar fazendo parte da base depois. Tá escorrendo água aqui. Essa água aqui não tem problema. Pode subir qualquer água nessa bomba aqui que ela passa pelo filtro, né? Pelo filtrão ali e o filtrão resolve qualquer problema aqui. Tá? Então eu tenho sempre aqui uma... Uma saída aqui de 10 quilos de água tratada, né? Então essa água tá subindo. E tá trazendo água pra cá pro meu sistema de... De petróleo. Né? O petróleo já tá produzindo plástico em larga escala. Sem quebrar as prensas, porque elas são feitas de aço, né? Elas aguentam muita temperatura. E o restante da água sobe pro meu sistema de produção de hidrogênio. E atualmente eu já tenho mais ou menos aí 30 quilos de hidrogênio acumulado aqui em cima aqui. Que tá abastecendo os geradores que tão abastecendo todo o meu sistema por enquanto de... É... Geração de energia. Bom. Beleza. Dito isto. Eu fiquei de mostrar nesse episódio aqui... De mostrar não. De fazer nesse episódio aqui. Iniciar o meu sistema de... É... Ah, deletou tudo aqui. Eu posso já... Eu acho que já dá pra abrir isso aqui, né? Acho que até aqui tá bom. Eu falei que ia produzir aqui... Broto companheiro, né? A minha ideia é produzir dois blocos de altura. Qual que era mesmo? Era deixar acumular um gás aqui, né? Deixar acumular dois gases aqui dentro. De preferência, o dióxido de carbono. Ele... O broto, ele... Ele resiste no dióxido de carbono, né? Dióxido de carbono, oxigênio poluído e oxigênio. Essa é a ideia. Só que tem o problema da pressão, né? Aqui ele tá mostrando que não tem pressão. Mas eu acho que ele tem sim. É 10 quilos a pressão máxima que ele suporta. Então, a ideia é deixar o... Ele dentro de... Dois gases, né? O dióxido de carbono e o oxigênio poluído. O oxigênio poluído vai ficar preso. E o dióxido de carbono vai ficar preso também. E ele vai ficar produzindo o... O germe, né? O germe não. O bichinho lá, né? Essência de flores. Essa é a ideia inicial. Porque se eu plantar ele aqui agora, ele vai ter um probleminha de pressão. Quer ver? Vamos plantar só pra... Vamos lá. Ó, cresceu. Pressão. Tá vendo? Porque ele vai de 150 a 10 quilos de pressão. Então, aqui tá os 59 quilos. É claro que ele não vai suportar essa pressão, né? Tem que pingar uma nata aqui, né? Pra parar de sair esse oxigênio aqui. Mas fica legal, né? Tudo azulzinho assim. Fica muito bom. Se eu colocar a nafta aqui, eu teria que pôr mais um líquido. Então é mais fácil eu colocar só a nafta. Agora que eu tenho a nafta, fica tudo mais fácil, né? Então, a minha ideia inicial, ela permanece. A única diferença é que eu vou ter que remover os vasos agora. Pra secar o chão. Mas eu acho que eu não consigo secar do jeito que tá aqui. Pra deixar essa água escorrer, tem que deletar isso aqui, ó. Tem que deletar isso aqui. Sobrou um gásinho errado aqui, gás natural, mas eu acho que ele vai acabar saindo. É, beleza. Ok, enquanto eles vão fazendo isso aí, a gente vai fazendo essa parte aqui de baixo aqui, que é... Agora que eu tenho plástico, né? Eu posso iniciar o que eu tava... Fiz besteira aqui. Apaga aqui. Faz duas escadinhas aqui, aí vocês conseguem sair. Aí, beleza. Então. A minha ideia aqui era aproveitar a saída do oxigênio aqui pra cima. Então, eu acho que eu vou desistir da ideia dos... dos brotos do companheiro. Porque eu quero fazer isso aqui, ó. Utilitários... Não. Móveis. Quero fazer isso aqui, ó. Turbina de vento. Mas eu acho que eu posso permanecer dessa maneira aqui. É, tem... Bastante oxigênio. Tem bastante germes aqui, né? Não era... Não era essa a intenção. O que aconteceu aqui? Ah, deu uma acumulada aqui. Mas tá frio aqui. O certo era eles estarem morrendo. Ah, é porque aqui a temperatura tá boa pra eles. É aqui que tá... Vocês viram a diferença aqui, ó? De temperatura? O... O pulmão de lima ele não suporta a temperatura baixa. Então, pra eu mexer nisso aqui, eu vou ter que fazer isso. Mais um lance de escada. E tira... E tira isso aqui. Eu vou fazer várias salas de recriação. Cada uma com uma especialidade. Só que... Agora nós temos um probleminha com esse oxigênio poluído aqui, né? Eu vou ter que transformar ele em oxigênio... Puro. Tirar aqui... Alguns daqui. E colocar uns desodorizadores. Porque o negócio aqui agora ficou... Ficou embaçado. Vou colocar mais um aqui na ponta. Aqui tá controlado, né? O limo. Essa água aqui tá escorrendo lá pra baixo lá. Eu acho que não vai atrapalhar meus cogumelos. É, tá atrapalhando meus cogumelos. Deveria trocar mais um pouco isso aqui, né? Desmontar aqui. Trocar aqui. Assim. Aí a água consegue passar direto. É, legal. Olha aí, ó. Olha a folga desse maluco. O maluco invadiu meu refeitório e ainda tá batendo nos duplicantes enquanto eles comem. É muita cara de pau mesmo. Tem que tomar cuidado com isso aqui. Isso aqui não era pra estar... Tá, essa água aqui mantém... Oh-oh. É, mas não tem germe. Não tem germe, não tem problema. Aqui esse desodorizador aqui, ele dá conta. Aí, pronto. Agora eu consigo mandar essa água direto lá pra baixo. E eu seco essa parte aqui agora. Aqui. E aqui. Vamos ver como é que tá lá em cima. Isso aqui eu tenho que desconstruir depois. Qual que é a área que ele ocupa? Ele ocupa... 5 por... 2, 4, 6, 8. Tem que deixar 2 espaços aqui por causa do airlock que eu vou fazer ali, né? Tipo assim. E se eu criasse um embaixo do outro? Igual eu fiz. 3 seguidos. 3 é o suficiente, porque é 3, 6, 9, né? São... Se caso os duplicantes quiserem usar, são 9. A melhor forma de acabar com isso aqui é fazer escadas de 3 em 3, ok? Depois você consegue descer deletando as escadas. Então eu vou fazer o seguinte, já que eu tô aqui... Você consegue alcançar a escada de baixo pela de cima. Tem que começar a tomar esse espaço aqui pra mim. Já demorou, já. 3 de altura. Não sei exatamente até onde eu vou. Pra começar aqui. E aí depois eu tiro esse oxigênio poluído daqui com desodorizadores. Eu só preciso acertar a altura. Bom, enquanto eles vão fazendo aqui... Deixa eu dar uma olhada aqui. Tô com muito cogumelo já, eu não tenho mais onde armazenar cogumelo. Tem que pôr mais geladeiras aqui. Depois a gente... Altera aí o que eu quero alterar, né? Que eu... A minha intenção é colocar... É entrar aqui só com... Tubulação. Mas eu preciso... Colocar esses cogumelos num lugar só. Tem muito cogumelo já. Dá uma parada aqui na remoção do dióxido de carbono, né? O que tá acontecendo aqui? Como é que tá a minha água? Já tem que fazer mais umas placas aqui. O certo mesmo era eu puxar aqui uma... Uma fonte de água pra cá direto, né? Ou parar de usar aqui e trazer o oxigênio direto daqui pra baixo, mas... Mas ok. Por enquanto tá bom. Tá, você não é obrigado a utilizar o túnel de vento com o traje? É... Eita, nós tem 7kg de oxigênio poluído aqui. Mas assim... A pressão do oxigênio, ela não pode tá muito alta. Por quê? Porque quando os duplicantes acessam o túnel de vento... O que acontece? As duas paredes laterais dele se fecham. E isso faz com que o gás que tá nesse bloco aqui... Nesses blocos laterais... Ele seja comprimido pro lado de dentro. E é isso que acaba estourando os tímpanos dos duplicantes. Então se você manter uma pressão de gás razoável... Tipo 1kg, 1kg e 100kg... É... Você não vai ter problema. Tá com o túnel de vento sem traje. Não, mas os duplicantes tão... Tão brabo, hein? Deixa eles terminar aqui. Bom, então. Eles limparam aqui a maior parte. É... O que eu quero fazer aqui? Eu quero, na realidade, eu quero fazer um teste. Porque eu tava reparando... Eu não fiz esse teste ainda no debug. Mas eu tava reparando isso aqui. Que a turbina de vento... Ela permite que eu construa assim, ó. Ela permite que eu construa dessa maneira. Eu quero saber por que o jogo permite que eu faça isso. Tá? Porque o correto era não poder, né? O correto era não poder fazer isso. E aí eu vou dividir a altura disso aqui. Quanto eu tenho de bloco? Quanto eu tenho de ouro? 74 toneladas. Beleza. Ah, mas aí ele não deixa construir em cima, ó. Ah, tá. Agora eu entendi. Agora fez mais sentido pra mim. E assim? Assim dá. Vamos ver o que isso aqui vai dar. Agora eu fiquei bem curioso. Por enquanto, blocos de ouro até aqui. E essa aqui vai ser toda a minha área de recreação. Deixa eu só... Eu acho que é o suficiente, né? Isso aqui. Eu acho que eu não preciso mais que isso. E aí eles começaram a construir aqui os blocos. Agora vamos aguardar essas construções. Deixa eu só passar já os fios aqui. Olha o porquê interessante você deixar. Aqui pode ser de chumbo. Nossa, eu tenho 4 toneladas de chumbo. Que merreca. Essa aqui é a parte interessante. Você deixar o... Que eu já posso trazer um pra cada já. Ainda sobra muito transformador pra fazer outras coisas. Ainda sobra 800 watts ainda. Em cada um desses aqui ainda sobra 800 watts. Liga aqui. E esse aqui liga aqui. Beleza. Agora é só esperar eles terminarem de construir. Bom, eles finalizaram aqui as construções. Eu coloquei aqui alguns desodorizadores. Mas na verdade nem precisava. Porque isso aqui foi até bom. Porque ainda a prova... Faz ficar ainda mais visível a minha teoria. De que os germes nesse jogo atualmente são inúteis. Meus duplicantes estão trabalhando dentro do germe. Dentro da pressão alta. Isso aqui tá um inferno. Isso aqui tá um inferno pros duplicantes. E mesmo assim um duplicante ficou com pulmão de limo. Eles só estão com 87% aqui de... De estresse. Que eles estão com o tímpano estourado. Por causa da pressão do gás aqui. Mas em termos de doença. Eles não ficam doentes mais os duplicantes. Isso aí já é. Isso aí não existe mais no jogo. Pra isso aí fazer algum efeito. É só se você alterar a dificuldade lá. Mas no jogo normal... Os germes eles se tornaram inúteis. Eu coloquei aqui um esqueminha aqui pra fazer um warlock. Deixa eu até mandar trazer a nafta aqui. Deixa eu acelerar o jogo. Nafta. Prioridade 10. Quem tá vindo? Ativar alto e engarrafar. Aí beleza. Vai parar de soltar o oxigênio aqui no mapa. Quero começar a armazenar esse oxigênio. É o Jonas que tá vindo. Então. Mas eu acho que eu não gostei da maneira que ficou aqui. Porque o que vai acontecer? É... Pode ir desconstruir aqui. O que vai acontecer aqui? Vai puxar o ar daqui e vai jogar dentro do outro direto. E... Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Tá vendo? Aqui ele tá puxando o ar daqui de baixo. O ar entra aqui. E é jogado pra cá, pra cima. E aí depois o ar vem daqui e é jogado pra cá. Então isso vai fazer com que sempre a pressão esteja muito alta. Então o ideal... É isolar... Isso aqui é assim, ó. Só que não aqui, né? Porque eu vou ter que mudar os dois de baixo, né? Os dois de cima tá certo. Vou ter que tirar este. Tirar este. Cancela aqui. Vou ter que mudar isso aqui. Pra ficar legal, este tem que ficar assim, né? Essa aqui é a ideia. Porque eles vão dividir o mesmo vácuo. Essa aqui é a ideia. Tem o vidro? Não sei se eu tenho vidro. Não, tenho... Ah, tá. Tenho 43 toneladas de... Acho que assim é melhor. Porque aí eu... Eu não vou encher mais gás, né? O gás que tá dentro, que vai tá aqui, vai tá no vácuo. E não vai influenciar o de cima. E aí eu posso fazer com que eles dividam o mesmo local. E aqui no canto aqui eu tenho que... Eu vou deixar um espaço vazio. Depois eu posso, sei lá, colocar o fluorosporo aqui. Alguma coisa assim. Que dá uma decoraçãozinha legal, né? A ideia é fazer assim, então. Essa é a ideia. Tira aqui, tira aqui. Passa pra cá primeiro, mano. Porque senão você tá ligado que você vai aprontar aí, né? Aí. Tira aqui agora. Assim, ó. Essa é a ideia. Essa... Isso aqui vai ficar aqui assim, então. Vai fechar assim. Vai permitir que eu entre aqui depois, sem problema. E aqui eu preciso fazer umas escadas, né? Eu não consigo construir aqui. Peraí que eu tenho que cancelar isso aqui. Acho que é assim, ó. Bicho. Parece que é um mil ou não puxou o... E depois eu tiro as escadas e consigo construir de boa. Os duplicantes estão estressados, mas mesmo assim isso nem influencia, né, mano? Nessa base aqui, nem... Agora eu removo... Estruturas. Primeiro eu removo essa aqui. Depois aqui. E agora aqui. E eu posso construir esse aqui. E aí vai dar um total de nove duplicantes. É mais que o suficiente, né? Nove duplicantes é... Tranquilão. Isto entra aqui. E aos poucos eu vou baixando a... Na verdade, eu acho que... Interessante mesmo era o que aconteceu aqui. Acabou a... Acabou a água. Caramba! Ok, dezesseis duplicantes. Estou produzindo aqui oxigênio para dezesseis, mas deu uma... Vou dar uma parada aqui nessa... Nessa daqui. Deixar só uma produzindo. Para os duplicantes respirarem esse oxigênio que está sobrando. Beleza. Agora aqui eu faço a mesma coisa, né? Eu removo... Esses daqui. Espero que dê certo. Os desautorizadores estão fazendo o serviço deles, né? Mas eles não alcançam lá em cima. Ok, vamos ter que providenciar. Bloquinho de malha. Nessa altura aqui. Desautorizador aqui. Copia. Mais um aqui. Mais um aqui. Mais um aqui. E um aqui. Pronto. Isso resolve a maior parte dos problemas. E agora vamos colocar... O último aqui. Vai fazer com que limpe esse restante aqui que tem ainda de oxigênio e pulido. Vai sobrar mais umas bolhas ainda aqui, mas... Tem uma bolha aqui comendo, ela dá conta disso daí. Não tem problema. Ok, falta ver construir aqui, mas sem... Passa aqui. E aqui fica faltando... Eu não sei se realmente eu preciso deixar assim ou se eu posso simplesmente construir um bloco aqui. Certo? Agora aqui joga pra cá, aqui joga pra cá, aqui joga pra cá. E por final joga lá dentro da sala de oxigênio. Beleza. Acho que aqui nós temos o começo aqui do que eu tava pretendendo fazer. Eu não sei se eu tenho disponível algum florosporo. Acho que não, né? Eu não sei se tinha nesse mapa aqui. Eu acessei o bioma lá embaixo do petróleo. Ainda nem cheguei lá ainda. Mas eu não sei se tem também nesse mapa. Acho que não tem. Tem joia aqui, né? Cacto alegre. Mas eu não fui até lá embaixo ainda. Mas esse mapa acho que não tem o florosporo. De qualquer maneira já vamos deixar o vasinho lá no esquema. Porque na pior das hipóteses eu planto no teto e no chão. A ideia é mais ou menos essa aqui. Cadê o vaso? Ih, mano. Tô cego. Vaso aéreo, vaso de pare... Aqui, pô. A ideia é mais ou menos essa aqui. Desodorizador faz milagre. Ó, o estresse já tá baixando de novo. Mesmo com o tímpano estourado, o estresse tá baixando. Deixa eu ver aqui. Ah, eu tenho sim, ó. Florosporo. A ideia é mais ou menos essa aqui, ó. Voltar aqui. Eles alcançam ali não, né? O problema é que depois que eu plantar aqui já era, né? Eu tenho que isolar rapidamente, mas... Se for ficar com essa altura aqui mesmo... Eu queria pôr mais um ainda... Aqui em cima. Mas aí não alcançaria a decoração, né? Não faria sentido. Faria muito alto. Certo mesmo era fechar aqui. Tá, depois a gente vê isso. Mas eu tenho o Florosporo sim nessa base. Bom, o oxigênio agora aqui começou a ficar travado aqui. Daqui ele não sai mais. Eu deixei alguns transformadores aqui sobrando pra ligar as bombas que eu vou colocar aqui dentro. No momento ainda não preciso. E... Só isso aqui. Só esses três que eu construí aqui já resolveu o problema do estresse. Já começou a baixar já o estresse. Nem precisou fazer esforço. Eu preciso de pelo menos... Umas dez cadeiras de praia, né? Eu posso usar... Então são dois transformadores. Eu posso manter essa área desse tamanho aqui. Na verdade eu poderia usar as cadeiras de praia aqui no meio. Deixa eu ver aqui a lâmpada. Cadê? O problema é o tamanho da sala, né? Eu tô desconsiderando aí o tamanho que a sala tá ficando. Isso aqui. Fecha aqui. Essa altura aqui tá diferente, né? Essa altura aqui é aqui, ó. E essa aqui é aqui. Vai ficar confinada aí. Aí. Aqui vai dar pra fazer... Vários fliperamas. Como é que eles saíram daqui? Saiu por cima. Isso aqui já não tá mais fazendo nada. O oxigênio poluído não chega aqui. Na verdade, pra ele chegar é só eu colocar uns bloquinhos aqui. Que aí eu tiro o que acumulou de errado. Mais um aqui. Bom, agora deixa eu pensar o que que eu vou fazer aqui. Ok. Eu tava pensando aqui. Já foi quase todo o... O oxigênio poluído aqui, né? Agora é só esperar que o pulmão de lima aqui morre no... No oxigênio puro. Mas... Eu tava pensando aqui. Como aqui ficou menor. E essas duas salas aqui ficaram mais altas. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui. Cadê a lâmpada? Eu consigo fazer a lâmpada de... Ah, tem que ser de... Eu não consigo fazer com... Tem que ser vidro. Não tem jeito. Deixa eu fabricar um pouquinho de vidro. Eu não tenho nenhuma turbina ainda, né? Não. Então eu vou fazer aqui, ó. Na verdade, do outro lado, né? Eu tenho aqui disponível aqui... Fazer aqui, ó. Tá frio aqui? Aproveitar? Produzir um pouco de plástico. Como aqui eu não vou acessar por enquanto? Produzir um pouco de vidro aqui nessa área aqui. Cadê? Refinar. Deixa eu acelerar o jogo. Forja de vidro. Uma aqui. E outra aqui. Na verdade, é melhor eu fazer de... Refinar. Forja de vidro. Cadê? Aqui. Uma aqui. E uma aqui. E aí eu coloco um cabo condutivo aqui pra cada uma. É isso que é o bom de você separar várias linhas. Você fica tranquilão. Não precisa se preocupar mais com nada. Pode ser de ouro aqui, não tem problema. Essas duas trazem pra cá. E esse aqui não vai pegar porque tá com... Tá dentro da água. Então pega daqui. E essas duas ligam aqui. Caninho. Pode ser de cerâmica. Vem até aqui. O outro vem até aqui. E eu ponho uma ponte porque daqui só vai sair... Vidro. Desconecto isso aqui. Ponho prioridade 10 porque eu gosto de estressar meus duplicantes com prioridade alta. E... Construo... Isto aqui. Vai começar uma fabricaçãozinha de vidro? Porque depois eu vou ter que usar muito... Na verdade eu posso usar diamante, né? Mas tem coisas muito específicas que não dá pra fazer de diamante. Tem que ser de vidro mesmo. Aqui vidro forever. E aqui vidro forever em prioridade 9. Pronto. Agora essa galera vai produzir um vidro aí pra mim. Enquanto eles começam lá a fabricação, como eu ia dizendo... Essa parte aqui eu vou usar... Deixa eu ver. Já começou a fabricar? Que rápido. Beleza. Já tem vidro disponível. Deixa eu ver se dá pra construir o que eu quero. Já. Luminária solar. Então. Vamos lá. Se eu construir nessa área aqui... Não. Aqui não dá porque aqui vai me atrapalhar... Ela ficaria mais ou menos aqui. Só que com um de altura. E aí eu não consigo usar em... Ah não. É aqui mesmo. Aqui. Então é uma aqui. Então é uma aqui. E uma aqui. Bloquinho de janela. Pode ser de diamante aqui. Não tem problema. Precisa de pelo menos dois pra cada lado. Viram como... Tá vendo? Vou mostrar pra vocês como é que funciona aqui. Ó. Tá vendo? Cria um vácuo. Isso aqui provavelmente dá pra criar algum glitch, algum bug com isso aqui. Você pode ter certeza. Tá? Com esse esquema aqui de empurrar de uma vez assim o gás. Enquanto tá usando. Fica no vácuo aqui e o gás... Tá vendo? Aí volta o normal depois. Isso aqui dá pra criar alguma coisa. Pode ter certeza. Eu não vou parar pra ficar procurando esse tipo de coisa. Mas pode ter certeza que alguém já já vai encontrar isso aí. Pra que que serve? Escadinha de plástico aqui. Agora que eu tenho plástico. Deixa eu ver. Eu preciso separar isso aqui em salas depois, né? Aqui eu posso até manter isso aqui. Se eu colocar... Ah pá. Decoração. Ok. Móveis. Vamos lá. Pra começar. Cadeirinha. Uma aqui e uma aqui. É, isso é ruim, né? Porque são... Precisa de mais um de altura aqui. Pra eu poder controlar melhor essas cadeiras. Essa cadeira pode ficar um bloco pra baixo ainda. Pra eu poder controlar ela melhor. Se eu deixar assim, eu não consigo controlar ela direito. O sensor de duplicante fica... Não dá pra pôr ele aqui. Isso é ruim, né? Os sensores não poderem ser colocados em cima de estruturas. É... É meio estranho. Porque aí eu teria que descer mais um bloco isso aqui. Depois descer mais um bloco ali embaixo de novo. Isso aqui ficaria desalinhado, né? Cancele isso aqui. Tira esses dois blocos. Tecnicamente isso aqui ficaria aqui, né? Essa é a ideia. Pra utilizar o melhor possível. Aqui a lâmpada, acho que essa aqui é o... É o supra-sumo. Um aqui, um aqui. E um aqui pegando os três. Aqui eu consigo colocar cinco duplicantes, né? Pra tomar só. Eu precisaria só de mais uma dessa. E faltou energia. Se o cabo condutivo é chumbo, já praticamente não dá mais, né? Puxar um fio daqui. Sobra... Sobra muita coisa. Não vou deixar esse aqui pra trabalhar com as bombas. E vou puxar desse aqui agora. Acho que eu vou pôr o outro aqui, ó. Assim. Vou meter um copy aqui. Mais ou menos... É, aí não dá pra pôr o sensor ali. Tem que ser aqui, então. Ou eu mudo o sensor de lugar. Não, mas pode ser aqui mesmo. Acaba uma banheira. Apesar que eu não posso colocar esse espaço todo também, né? Dividindo. Porque eu tenho que separar... Vou separar algumas salas aqui. A gente vem pra cá. Cancela. É, porque aqui é uma sala, aqui é outra sala, aqui é outra sala. Tem tamanho máximo de 96 blocos, não é isso? Ou mudaram de novo? Sala de recriação, 96 blocos. Poderia ser 150 blocos, né? Não sei porque que eles deixam as salas com limite tão baixo. Comprei aqui, comprei aqui. E aqui. E aqui. Isso me dá 10 cadeiras iluminadas. E aí eu posso já... Tirar isso aqui, né? Isso aqui atualmente é inútil. Quanto eu tenho de betume já, hein? Deixa eu ver. Material fabricado... 33 toneladas de betume. Já dá pra brincar já, né? De betume. Mas a decoração dele é bem ruimzinha, né? Ele é bom pra... Pra correr mesmo. Ele dá menos 5 de decoração. O negócio dele é fora da base. O que que falta? Falta aqui, né? Ok, vamos ver se dá pra colocar aqui uma banheira pra dividir. É, eu consigo dividir uma sala aqui, né? Com decoração ali, ó. Temperatura aqui, 27 graus. A água tem que entrar quente aqui, né? Residenciar uma água quente pra essa banheira depois. Vai entrar na próxima atualização o robozinho, né? Mas eu acho que no episódio da semana que vem também ainda não vai ter ele. Porque semana que vem eu vou estar viajando e provavelmente eu já vou ter gravado o próximo episódio dessa série pra semana que vem. Bom, tá caindo a pressão daqui, né? Tava em 13 quilos, agora... Nossa, 100... Ah, não, aqui não. Disfarça. 5 quilos, beleza. Aí a Jana tá tomando um solzinho, ganhou uma experiência ali. E nós temos aqui... Esses dois aqui não servem mais pra nada. Esse aqui é 240 watts, então eu posso ligar nesse aqui direto. Posso ligar aqui direto. Esse episódio aqui é pra dar uma ajeitada na moral dos duplicantes, né? Tá muito bagunçado isso aqui. E aí só vai ficar faltando água. Água quente. E barrela, né? O que eu posso aprontar aqui? Cabe um vaso? Um quadro no meio... Deixa eu ver. Eu posso ver o que fazer aqui. Tem aquele quadro landscape, né? Esse aqui. Não cabe. Acho que não cabe nem o quadro normal aqui. É, a banheira tem dois de altura. Aqui seria mais um... Uma janela? Não dá porque... Nossa. E pior que... Dá até pra colocar aqui. Eu teria que tirar esse bloco, mas a janela não fecha... Não fecha a sala. Que droga. Tira aqui, tira aqui. Bom, com isso aqui eu já ganho muita moral, né? Ainda tem duplicante estressado, que é o Vinícius. Deixa eu ver como é que tá aqui. É ensopado e timpano estourado, mano. Ele tá permanente aí com 20 mais 20, não é isso? 20 mais 20. Aí tá tomando 10 aí, mas não tem problema. Nessa base aqui não tem problema. O problema é na base lá que eu tô fazendo no hardcore, né? Lá tá embaçado. A pressão tá diminuindo bastante já. Já abaixou. Foi abaixo de 5 quilos já. Deixa eu ver. É, aqui já tá contando como sala de recriação. Aqui não, porque ainda tá muito grande. Mas aqui ainda vai um fliperama. Móveis. Fliperaminha aqui. De buenas. Dá pra pôr ainda até um quadrinho ali. Fliperama gasta mil e duzentos. Ah, ele pega aqui, né? Eu teria que colocar ali um bloco pra lá. Mas aí eu ficaria com o espaço todo vazio. Eu poderia fazer uma escultura. Ele é 3 ou ele é 5? Aqui, ó. E aqui eu coloco um bloco de granito. Sobra um espacinho ali. E aí eu preciso fechar duas salas diferentes aqui. Na verdade não vai ser aqui a subida, né? Eu tenho que mudar essa subida aqui de lugar. Essa lâmpada aqui, ela pode operar pras duas salas pra cima e pra baixo. Aí, no começo do episódio aqui era tudo limo. Vou ligar isso aqui assim. E assim. Só que aqui não conta como sala ainda, né? E aqui ainda falta água quente. Eu posso esquecer que essa escada aqui não vai existir mais. Eu preciso colocar aqui alguns acessos pra eu não esquecer depois. que é isso aqui, ó. Estação de lançamento. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Que são os acessos desse local aqui. Na verdade isso aqui é mais pra cá, né? Uma aqui. Uma aqui. Nossa, fiz de aço. É maluco. Pode ser de ouro. Aqui. Aqui. E aqui. Essas daqui. Cadê a da... Aqui, ó. Aqui. Só pra não perder o... Estressou até que enfim, né? O que é que dentro aqui eu quero colocar... Só até põe uma só, né? Uma no meio. Mas não tem meio aqui. É ímpar. Essa é a ideia. Pra depois isolar essa parte. É assim, é assim, ó. Aqui vai ter tubo passando por tudo quanto é canto depois. Ih, caramba. Tá descendo. Pode ver isso aqui. Ah, que legal, Marcelo. Parabéns. O Warlock aqui... Ignorou você, Warlock. Tá fácil de resolver aqui. Só alguém vir trabalhar. Aqui, uma aqui. Resolver isso aqui agora. Então depois eu acabo esquecendo. O Filipe tá vindo trazer uma nafta. Precisa ir fechar isso aqui, né? Porque senão vai começar a subir a pressão na base por fora. O Filipe foi dar um rolê, né? Pra ir buscar essa nafta. Isso aí, GHz. E agora aqui. Chega. Pronto. Dessa maneira aqui eu não preciso nem... Mas deixar esses dois blocos aqui, ó. Só esse aqui já resolve. Pronto. Seca aqui, seca aqui. Seca isso aqui. E agora eu tenho que lidar com esse gás natural aqui depois, né? Tem dois quilos de gás natural aqui. Eu vou ter que bombear ele. Eu acho que ele não vai atrapalhar esses cogumelos aqui do canto. Porque ele não vai conseguir tirar o... O dióxido de carbono daqui de dentro nunca, né? Ele vai conseguir tirar esse dióxido de carbono daqui. Deixa eu ver como é que tá a minha sala aqui de filtragem. Já tem quatro quilos de cloro aqui. É isso aí. Aumenta essa pressão aí. E de... Quanto tem aqui de limo? Muito. Muito limo. Mas sem nada de germe. Né? Pra quem gosta de germe, tá aí, ó. Que resolve todo o problema de germe de qualquer base. Uma sala dessa aqui, ó. Tanto na água, quanto em sólido. Qualquer coisa. E aqui em cima aqui, depois que a pressão estiver bem alta aqui dentro. Aí eu consigo tirar mais fácil esses gases daqui de cima errados. Construíram ali. Aqui. Beleza. Aqui a ideia. Por enquanto eu vou fazer os tubos. Pelo menos pra interligar alguma coisa. Aqui. Parabéns, Marcelo. Parabéns, Marcelo. Conseguiu errar o mais simples. E aqui. Fazendo isso eu já posso começar até a isolar, né? As coisas. Ó. Aqui eu vou puxar um cabo já pra alimentar. Pode ser de ouro. Pode ser de ouro. E pode ser... E agora? Aqui, né? Posso alimentar todas essas estações por enquanto. Aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Essa base é Hildman. Hildman da Foca. Essa base aqui é... Não é pra iniciantes. Deixa eu ver o que eu vou aprontar aqui agora. Escava aqui pra poder chegar até lá. E chegando lá eu preciso de uma escada aqui. Uma escada aqui. Aqui não precisa. Uma escada aqui pra poder construir tudo pra lá. Muito bom. Ó. Já tá baixando a pressão. Já tem 4kg. Tinha 6kg. Mantenha assim. Ó. Aqui ainda tá 5kg ainda. Mas vai baixar. Não se preocupa não que vai baixar. Isso aqui é gelo, mano. Tá 1 grau. Já já vira tudo água isso aqui. Deixa aqui. Deixa aqui. Não tem problema não. Então vamos lá. Essa parte aqui... Eu preciso fazer salas ainda aqui. Tem quanto aqui? 27, 28, 29. Mais 42. 71, né? 72, 73. Essa sala aqui ainda pode ser maior. Posso puxar ela tipo ainda até aqui, ó. Acho que até aqui. Portinha aqui. Será que eu exagerei? Já já vou saber. Temperatura. Ok. Faltou um bloquinho aí, né, gente? Vocês também estão de bobeira, né? Preciso de um decorador. Quem é que pode executar esse trabalho? Não, 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 não. O Vitor. Caramba, o Vitor pegou aquela hora pra ser encanador e agora vai ser decorador também. Se lasca aí, Vitor. Você é encanador e decorador. Só coisa boa. Deixa eu colocar um chapéuzinho em você aqui, porque... Você é o cara da obra de arte. Constrói aqui. Quero observar aqui essa... Ok, beleza. Deu... Ah, você tá zoando que deu 96 certinho. Meu Deus do céu. É muita cagada. Eu só bati o olho só e falei, ah, deve ser aqui. Deu 96 blocos certinho, mano. Nunca mais eu faço isso. Cabe um DJ boa aqui? E não é que cabe, bicho? É pra ser assim mesmo, tá? Não é pra ficar quadradinho, não, tá? A ideia é essa aqui mesmo. Isso aqui vai sair. Nice. Tá ficando melhor do que eu tava planejando. Não esperava que ia ficar tão bom, não. Ah, não, não deu. O DJ boa aqui, peraí. Mas eu acho que ele cabe aqui embaixo, né? Hum, não cabe. Como é que eu tava estranhando? É, ele sai. Ele pega cinco blocos, o DJ boa. E o fliperama pega três. Eu poderia colocar o DJ boa aqui e passar o fliperama pra lá. Vou fazer isso aqui, ó. Sobra uns watts aqui, não sobra? Só que mesmo assim eu ainda não consigo ocupar esse lugar aqui com um quadro, né? Ah, não dá. Tava com um vasinho, alguma coisa assim. E aqui eu posso pôr a cafeteira e o fliperama agora. O fliperama pode ser aqui em cima. Tanto faz, tanto aqui quanto aqui. Melhor pôr aqui e a cafeteira embaixo na entrada. Depois tem que ter uma saída de gás aqui, né? Porque vai chegar uma hora que aqui e não vai ter oxigênio suficiente pros duplicantes. Bom, beleza. Com isso aqui a gente já dá um início já. Já deu pra ter uma ideia mais ou menos como é que vai ficar essa área. Vai ser um playground gigante aqui. Agora os duplicantes já estão se movimentando aqui com... Com tubulação. Então, essa parte aqui eu já não... Já posso voltar a isolar isso aqui, né? Mas por enquanto deixa assim. Então a gente mexe com a parte do layout mesmo, que é a bandeira, né? Por enquanto pode deixar dessa maneira. Abre aqui um pouquinho. Tudo isso aqui tem que descer. Aê, pô. Bom, é isso aí. Finalizar esse episódio por aqui. Deu pra dar uma boa adiantada. Essa área aqui era só limo no começo do episódio. Terminamos assim. Só que isso aqui tudo vai virar um playground gigante. Todo cheio de coisas aqui pros duplicantes se divertir, né? Ainda tem bastante espaço ainda pra construir. Mas aqui deu pra ter uma ideia... De cadeira de praia chega, né? A cadeira de praia tá o suficiente já. Mas aí agora tem muito lugar aqui pra gente pôr mais estruturas. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.